Já estamos de volta com o Super Top no Clima do Corso. E eu já venho falando isso aqui, mas olha, falar isso com a presença dele, aí sim, aí torna tudo ainda mais especial. Eu tô falando do Espaço VIP, assinado por Riva Nildo Feitosa no Corso, em mais uma edição que promete. É ou não é, Riva? Boa tarde. Deu quarto ano já, né? Primeiro a gente iniciou de forma muito tímida, o ano passado já foi muito legal mesmo, numa área mais privilegiada e esse ano de novo, né? Verdade. Somando com esse super evento da cidade, da prefeitura, acrescentando algo mais, né? Um público que se não tivesse camarote provavelmente não iria, né? Isso que é bacana, né? Foi algo que surgiu de uma ideia pra um público que procura um pouco mais de conforto, né? Vem com assim, com a sua qualidade, a assinatura da sua qualidade, porque realmente você já tem uma história em receber, em recepcionar as pessoas. Estamos ficando craques, né? Em craques cada vez mais. E é sempre bom estar com você por lá, porque a gente vê assim, todos os detalhes, pensados nos mínimos, nos mínimos detalhes mesmo. Por quê? Tem de tudo um pouco, né, Riva? Que é pra deixar todo mundo à vontade, no clima do curso, pra ver de camarote. Mas aí, tem uma comida boa, tem um open bar que funciona, né? A gente... E aí você tava me contando novidades de tatuagem. Que é pra... A Josefina foi o ano passado e esse ano ela desenvolveu uma técnica nova. Que são verdadeiras tatuagens, pinturas mesmo, pra pele. E é bem interessante esse tipo de serviço, de opção a mais, é acrescentar algo, brilho, né? Acrescentar brilho e dar oportunidade das pessoas voltarem pra fora essa criatividade. Isso aí foi o ano passado, né? Olha só que beleza, que alegria. Exatamente. Isso aí a gente já mostrando imagens do que que rolou ainda no início. Tava tudo claro aí, né? Ainda no início, quando as pessoas vinham chegando, Riva e o Sempre recepcionando todo mundo. E pra esse ano, ano passado foi o baile de máscaras. Pra esse ano, você traz o tema tropicalismo. Eu adorei. Inclusive foi tema há dois anos do baile da Vogue, né? Que é o baile mais esperado do Brasil hoje. O baile de carnaval. E a gente meio que copiou, porque ideias boas a gente tem que seguir. O tropicalismo é um movimento de brasilidade, de cores. De criatividade. Apesar da poesia um pouco mais sombria do Torquato, né? A gente tem participação piauiense nesse movimento importante da cultura brasileira. Então é uma forma de destacar também a importância disso como cultura e como carnaval, né? Que tem tudo a ver com cores. Muito. Eu adorei. Muito bacana o tema. Eu vou estar lá junto com você. A gente vai gravando, fazendo os ao vivos. A gente vai ter transmissão. Eu gravando em site de vídeo especial da Terça, que é exclusivo do espaço. E a gente se diverte, mas a gente trabalha também, né, Ivonildo? Com todo esse intuito de mostrar. E mostra, né? Porque a gente está no camarote, mas está filmando quem está passando lá os caminhões e tudo. Isso é verdade. E tudo isso a gente apresenta na Terça, no programa Insight. E olha, a transmissão desse ano também vem com uma novidade. E tem ao vivo, né? Quem for ficar em casa, você pode acompanhar do meu nome. Aí tem uma novidade que vai ser o troféu Oscar da Avenida do curso 2016. Então capricha aí no figurino, porque vai valer a pena de verdade. Agora, Riva, para os atrasadinhos. E para você que, ah, não, agora eu vou ter, agora eu decidi. Já sei para onde eu vou. Estou certa que eu vou para o Insight VIP no curso. Tem que correr, porque as unidades, né, que estão à venda. É um camarote para 300 pessoas. A capacidade é pouca mesmo. Eu acho que até sexta-feira a gente vende. Já está encerrando. Já está encerrando. Já está encerrando. As pessoas que foram ano passado, que estão indo. E levam os filhos também. É um camarote família, né? Que dá essa segurança. Leva as crianças, dá conforto, né? Para deixar a garotada espalhada e é complicado, né? Muito bacana. O Insight VIP, que já tem essa marca de projetos especiais. O Ronaldo Veras, né, chegou agora cheio de informação. Ele assistiu a três shows, né? Ele foi para o show da Madonna nos Estados Unidos e assistiu três vezes, né? Legal. De bastidores. Ele foi a convite do pessoal responsável pela iluminação do show dela no mundo. Uau! Então ele viu de uma forma especial, privilegiada mesmo. Então você poder contar com profissionais como esse, que sempre estão do seu lado. A Alcênia da Floricultura ali, que já é a nossa madrinha junto com a Lemes, né? A Elisabeth e a Larissa sempre apostando. Porque é um evento que só é possível mesmo devido às parcerias. Hoje a gente fechou mais uma boa parceria, né? Que foi a Drogarias Globo. Legal. Já tem a Diniz Frey, que é parceira total. E a Brama, Latroféu. Latroféu, até um picolé novo que chegou aí na cidade. Você vai saber detalhes no Brama. Que delícia! A Latroféu, né? Que vai servir as entradinhas e o buffet. E também o Tóquio Teresina, sushi. Tá bem, viu? Muito bem servido. Gente. E os drinks da Nanda, que você já conhece. Olha só. Então você vê aí com a marca Insight, Rivanildo Feitosa. Pra você que ainda não garantiu, olha, tem que correr. Como ele mesmo já falou, apenas 300 unidades. E tem um VTzinho pra gente mostrar e ilustrar um pouco desse tropicalismo que vai ser o Camarote Insight VIP no curso 2016. Dá uma olhadinha no VT, Rodô. Sábado, 30 de janeiro. Rivanildo Feitosa recebe convidados do Camarote Insight VIP no curso. Tropicalismo, requinte, glamour e sofisticação no espaço de maior holofote da avenida. Com serviço all-inclusive de buffet, whisky, cerveja, refrigerante e muito mais. Vendas calor produções. Camarote Insight VIP no curso. Tropicalismo. Patrocínio. Brahma. Apoio. Floricultura Li. Ronaldo Veras. E Latrofel. Tá aí, gente. Olha, tudo começa... Você tem que atualizar o VT, viu? Ah, então tá. Ainda bem que você veio. Próximo já vai passar aí, incluindo a Diniz, a Brahma... E também que você veio por aqui, porque aí você já traz essas novidades bem quentinhas, que a gente adora te receber. Lembrando que tudo pra recepcionar você a partir das 16 horas vai estar lá aberto, tudo daqui já... A partir das 16 até 23 horas. Ih, maravilha! Porque como é open whisky e cerveja, tem que ter um tempo, né? Pra iniciar e acabar, afinal, é carnaval, então... Verdade. Tem que garantir até o tempo determinado. Então tá aí, Ivanildo, sucesso pra você mais uma vez. Eu me sinto muito feliz também de fazer parte, de certa forma, desse seu projeto tão bacana. Terceiro ano já com a gente. Terceiro ano com você. A gente vai estar lá no sábado, transmitindo tudo, fazendo toda a cobertura. E a gente se encontra. Você vai de Carmen Miranda? Olha, é o seu palpite. Surpresa, vamos ver. Surpresa, vamos ver, vamos ver. Te encontro. Um beijo, sucesso ainda mais.